E aí, pessoal? Tudo bom com você aí, gente? Como dizia, meus amigos músicos, se liga no groove, entendeu? Porque o bagulho vai ser louco. Vou mostrar pra vocês um negócio agora. Gente, eu tô usando isso daqui, que é um adesivo pra remoção de cravos da Rica. Aí você pergunta, Nicole, é aquele gelzinho preto? Não, não é aquele gelzinho preto. Eu comprei já aquele gelzinho preto, mas ele além de não tirar nenhum cravo meu, ele ainda deixa minha pele um pouco oleosa. Não sei porquê, só sei que ele não funcionou bem com a minha pele. Eu acho que é porque meus poros, eles são muito, muito fechados, entendeu? Então, eu acho que é isso, dificultou um pouquinho na hora da retirada do cravo. E esse aqui da Rica, gente, ele parece que ele tá arrancando minha alma forte. Tão potente que ele é. Então, eu vou mostrar ele em ação. Se você tem nojinho de cravinhos, por favor, pague o vídeo aqui, tá? Porque o negócio é um pouco que nojento. Eu comprei isso aqui na loja mais vaidosa. Eu vou deixar o link da compra aqui embaixo pra vocês comprarem. Porque eu comprava, na verdade, quando eu conheci ele, eu conheci ele aqui em São José, na minha cidade mesmo. E eu comprei... Eu vou parar. E eu comprei ele na Mega Vale. Mas eu nunca mais achei ele, gente. Eu comprei um monte. E aí acabou. E quando eu fui voltar lá, nunca achava. Fui na loja várias vezes e não achei. E aí eu fui fazer umas compras na mais vaidosa. Se você ainda não viu o vídeo das comprinhas do mês, vai lá pra vocês ver que tem muito, muito batom. E aí agora eu vou lá lavar meu rosto e vou mostrar pra vocês como que eu tiro, tá bom? Vou dar uma dica pra vocês, que agora a gente tá numa época muito fria. Se você estiver num lugar que é bem quente, não precisa fazer isso não, porque com esse produtinho aqui a gente não precisa ficar esquentando não. Porque aqui tá muito frio e isso aqui vai ajudar a dilatar meus polos. Eu tô com um pouquinho de água quente aqui, você ferve um pouquinho no microondas. E aí eu vou molhar um algodãozinho nessa água e eu vou colocar aqui no meu nariz pra ajudar a dilatar os polos. Meu calor faz os polos serem dilatados, então eu tô colocando isso aqui pra esquentar o tubabão. Não é baba não, é água. Eu tô passando isso aqui pra poder abrir meus polos, dilatar um pouco mais e melhorar na hora que a gente for puxar os cravinhos. Ele vem numa caixinha que vem três. Aí você acha, olha, é caro. Não, não é caro, porque vem três. Aí ele vem aqui assim e aqui atrás vem todas as especificações do produto de o que você deve fazer. Como eu tô gravando o vídeo, eu não vou simplesmente ler. Eu vou explicar pra vocês que fazer o trabalho vale a pena, né? Ele vem esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem o desenho certinho de você só colar aqui no nariz. E aí o que você tem que fazer? Você tem que molhar o seu nariz. Aí agora eu vou remover isso aqui. Vou colocar aqui onde eu quero remover, ó. Gente, só retira ali da tampinha quando você realmente for colar, tá? Ó. E agora, gente, é deixar secar. Essa cara linda, bem assim, ó. Maravilhosa. E agora, minha filha, deixa ele secar aqui. Larga esse negócio na cara e vai secar. Ele demora o quê? De três a cinco minutos pra secar? Você vai saber que ele tá seco porque ele fica duro. Você bate nele, ele fica firme mesmo. Duro, duro, duro. E aí daqui a pouco, quando ele secar, eu vou mostrar pra vocês. Agora já passou os tempos e olha aqui. Ó, ele tá duro, ó. Ó. Gente, ele... Dói um pouquinho pra puxar. É nada surreal, não, mas dói. Ai, que horror. Ó o olhinho, né? Que eu peguei. Vem só. Toma cuidado pra ele não rasgar. Tá vendo, ó? Se você tem nojinho, não assista. Agora tá vendo essas colinhas que ficam? Eu só vou lavar o rosto e ela sai normal. Aí se você quiser fazer uma esfoliação por cima, vim com a argila verde, vou deixar aqui embaixo o vídeo da argila verde, é só você e vai fazer. Se você tem cravo no cantinho da boca, é só você recortar ele, coloca aqui em cima e puxa, que sabe? Não é, porque ele tem formato nariz, porque onde a maioria das pessoas tem cravo é aqui no nariz. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado da G-Con, da G-Con da G-Con. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. E também deixa seu comentário aqui embaixo, contando se você comprou, se você não comprou. Me conta tudo que eu preciso saber o que vocês estão achando desses vídeos aí, pelo amor de Deus. E deixar dicas aqui embaixo do que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus!